Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Como é que vocês vão, galerinha? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Então, o vídeo de hoje é sobre as moedas de circulação em 2018, amigos. Para você que não achou as suas ainda, quer dizer que elas já estão aí em circulação, já pode pegar de troco facilmente no mercado, na padaria. Eu já consegui as minhas aqui, pessoal. Consegui a de 5 centavos e consegui 5 de 1 real. Está me faltando 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos para eu completar o meu set, a minha coleção de 2018 para colocar no álbum, pessoal. Então, para você que quer completar também essas peças de 2018, fique ligado. Como é que eu sempre dou uma olhadinha? Quando eu vejo a moeda vir bem novinha, eu até imagino, acho que é 2018, porque geralmente elas vêm bem novinha. O banco abre o sachê, vai para o mercado, vai para uma lotérica e já cai na mão da gente e já guarda, beleza? Então, pessoal, eu estava olhando o catálogo aqui agora, mas antes de eu falar das moedinhas de 2018, deixa eu pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, amigos. Está faltando um pouquinho para chegar aos 10 mil inscritos e nós vamos ficar muito felizes ao atingir os 10 mil. Então, se você é um inscrito, se você é alguém que participa com nós aqui, nós ficaremos muito felizes. Na descrição tem o meu contato para compra de moedas antigas dos réis e também meus grupos de WhatsApp. Temos dois grupos, estão quase os dois lotados, eu vou fazer o terceiro. Sempre vai ter espaço para novos amigos, então na descrição do vídeo você vai ver os links dos grupos para você participar lá, aprender mais sobre a minismática e estar interagindo com a gente aí, tá bom? Então vem com a gente aí, curte esse vídeo, comenta se você já conseguiu aí, me fale aí nos comentários como é que você conseguiu completar aí as moedas de 2018, beleza? Então, essas aí eu consegui já, 5 de 1 real e uma de 5 centavos. Olha que linda que elas são, muito show. Falta a de 25 centavos, a de 50 centavos e a de 10 centavos, pessoal. Para mim completar a minha, essas que faltam em 2018. Mas eu estou com o olho aberto e vou conseguir, né? Eu acredito que elas estão em estado soberba, né? Elas só saíram do banco e eu já, e eu já peguei elas, né? Peguei de troco, então eu considero elas em estado de conservação soberba. Vou guardar elas no meu álbum. Mas antes, esqueci de fazer um videozinho aqui para eu dividir com vocês como é que elas vieram. Se você já conseguiu a de 10, a de 25, a de 50, comenta aí embaixo, né? Para mim ficar ligado. Eu olhei o catálogo aqui agora. Tem como preço de 2 reais já, elas, a de 1 real. Mas, flor de cunho, né? 2 reais as flor de cunho. E não tem também no catálogo aí a tiragem delas, pessoal. Eu queria passar para vocês a tiragem certinho, né? Mas eu vou esperar ou sair aí, né? De uma informação concreta ou um ponto de segura. Qual é a tiragem da de 5, de 10, 25, 50 de 1 real. Eu sei que elas estão no catálogo, mas não falo a tiragem. Tá, amigos? Então, eu só passei aqui mesmo para fazer esse videozinho rapidinho para vocês olharem as moedas de 2018. Quem já conseguiu a sua, meus parabéns, né? E quero completar o meu álbum aí, né? Com todos que estão faltando. Beleza? Então, vocês estão convidados a participar com a gente aqui. Quase todo dia sai vídeo novo. E isso é muito legal para a numismática, esse crescimento aí. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, né? Aqui quem vos fala é o amigo Jonas Belé. E sempre com novidades, com vídeos novos. E como eu já falei, de qualquer parte do Brasil, estamos comprando lotes de moedas dos réis antigas. Moedas ou cedras. Se você estiver na sua casa aí, entre em contato com a gente. O telefone está na descrição. E a gente tem a melhor avaliação do Brasil. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 E aí